Os moradores de Marilena levaram um susto após avistarem dois redemoinhos de poeira. Você está sabendo dessa história aí? O fenômeno natural foi registrado em vídeo por algumas pessoas que passavam pelo local, na zona rural do município. Segundo informações, os redemoinhos não deixaram estragos na zona rural de Marilena. Marilena é a região de Porto Rico, de Loanda ali e tal, mas chamou a atenção. Pode até tirar essa faixa aí para ficar mais legal. Isso aí, a gente tem uma... não chegou a ser um furacão, um tufão, longe disso. Foi um registro de um momento onde um redemoinho ganhou a dimensão e a altura ali, né? E que assustou todo mundo, todo mundo ficou antenado. Falou, louco, será que vai vir o pior? E hoje que esse negócio de registrar tudo, né? Hoje o celular registra tudo mesmo, né?